Música Emanuel Gama de Souza Almeida, o Manuca Almeida, é quem vai tomar café e prosear com a gente hoje. A paixão desse Sergipano pela poesia é tão grande que dentro da casa do artista existe um espaço que ele mesmo apelidou de Quintal do Poeta, um lugar que já ficou conhecido em toda Juazeiro. Ele é famoso por diversas obras, a mais conhecida delas é a música Esperando na Janela, feita em parceria com Targino Gondi e Raimundinho do Acordeão. A canção conta a história de um rapaz que se apaixonou pelo cheiro e o jeito de uma moça e rendeu aos três compositores o Grammy Latino de Melhor Canção Brasileira em 2001. Manuca Almeida, bem-vindo ao Entre o Café e uma Prosa, bem-vindo aqui à TV Caatinga. Já para começar, conta a história dessa música, como surgiu essa parceria com esses dois artistas aqui regionais. É, em primeiro lugar, prazer estar aqui com você. Essa canção, na verdade, eu comecei com Raimundinho do Acordeão e Targino Gondi deu o remate final da canção. Cada canção tem uma história, né? Principalmente no caso de Esperando na Janela, eu prefiro até nem falar, porque eles já contaram tantas histórias. Como foi a sua vinda pra Juazeiro? Você não é nascido aqui, é nascido em Sergipe, mas se criou aqui no Semiárido. Então, o que é que te prende ao sertão, ao interior da Bahia, que é a Juazeiro? Eu sou daqui. Mamãe só me pariu lá. Entendeu? Eu não tenho como dizer que eu sou de outro lugar. Eu fui concebido aqui, a poesia foi feita aqui. Entendeu? Minha mãe só paria em Sergipe. Ia lá, paria os filhos e dez dias depois voltava. Então, assim, eu sou de Juazeiro porque eu vivi a minha vida inteira em Juazeiro. Eu fui criado nas ruas de Juazeiro, com o pé no chão e tal, entendeu? O que é que o sertão representa pra você? O sertão é uma coisa tão próxima de mim, é uma coisa tão longe, mas ele representa tudo, né? Porque a minha história tá entranhada aqui, né? Então, assim, eu acredito muito, assim, que nós somos o que nós vivemos, o que nós comemos, o que nós falamos, o que nós amamos. Então, eu sou mais sertão do que mar, né? Muito mais. Embora eu seja outras coisas também. Mas eu sinto o sertão muito mais, assim, pela importância do bioma. Mais, assim, sabe? O que ele representa como natureza, como planta, como terra, como sol que nasce aqui do sertão. Isso que me interessa do sertão. Não aquele pensamento nordestinês, assim, de que, ah, eu sou do mato, eu vim daqui. Se for assim, eu sou um catingueiro high-tech. Manuca, você acabou de dizer que a sua história, a sua vida está entranhada aqui a Juazeiro. É por isso que eu digo que eu sou de Juazeiro. E como é pra você? Eu sou de lugar nenhum. Como é pra você que é um artista que tem diversos trabalhos já consolidados aí, a nível nacional e internacional, dar visibilidade ao seu trabalho, mesmo estando no interior da Bahia, no sertão, no semiárido. Essa é a coisa mais difícil do meu trabalho. E, por outro lado, é o elemento mais forte do meu trabalho. Porque eu acredito que eu tenho que ser o que eu sou na minha arte também. Eu tenho que vivenciar na minha arte o que eu penso. E, pra isso, eu preciso estar aqui. Mas eu não estou em Juazeiro por esse pensamento, digamos, barrista ou municipalista de se estar aqui. Estar em Juazeiro representa uma série de facilidades ou de acomodações pra minha pessoa. Facilidades no que significa criar uma família tão grande fazendo poesia e vivendo de direito autoral. Vivendo a vida inteira fazendo poesia de rua, sendo taxado como, sei lá, como maluco, sonhador. Porque todo mundo que sonha pra o outro é um maluco, né? Mas o sonho nunca vai deixar de ser uma coisa boa por isso. E eu tive que me adaptar a essas situações. Então, eu vivo em Juazeiro em função disso. Do mesmo jeito que a internet hoje me possibilita a estar em lugares onde eu não estaria. Eu estou agora, porque o Lu está ali trabalhando. Eu posso estar agora em São Paulo ou em qualquer outro lugar do mundo. Ou a minha música, porque existe a internet. Desculpe, e outros veículos assim. Mas eu também preciso estar fisicamente. Então, eu sempre tenho esse sacrifício de ter que sair dessa boa vida, que é estar aqui debaixo do pé de manga, do pé de Juazeiro, dormir na hora que quiser, acordar na hora que quiser, fazer o que quiser. Que isso é que é bom pra mim em Juazeiro. Então, você considera difícil fazer arte e viver da arte aqui no Brasil? Não só aqui em Juazeiro, mas no Brasil. Sempre vai ser difícil, por mais que se tenha o material, a grana. Porque isso, logicamente, teria o sucesso, o reconhecimento. E sempre, digamos, eu penso assim, uma busca profunda de algo mais, de se fazer mais, de se fazer o novo, entendeu? Mas as dificuldades fazem parte da vida da gente. Tem que ter uma coisinha difícil pra poder dar o tesão, pra poder fazer. Mas veja só, eu já sabia que ia ser difícil. Porque quando eu pensava em poesia, não existia compartilhamento, não existia internet, entendeu? Ainda sou daqueles caras que acham que o livro deve existir, nem que seja pra alguns, entendeu? Você acha que esse mundo virtual, a internet, ela veio pra contribuir, ela contribui ou ela atrapalha? Eu acho que ela contribui mais do que atrapalha. Porque, se você for olhar, a gente estava falando de que somos o que pensamos, ou o que comemos, ou o que falamos, né? Eu falei no instante disso. Então, isso vai pra arte, isso vai pra música, né? A gente recebe a poesia que a gente vibra. O amor que a gente tem é o que a gente vibra, né? Ame mais, cada vez mais, pra ver se o seu amor, cada vez mais, não vai ser um amor mais lindo, né? Pense mais em poesia, pra ver se a poesia não vai estar mais na sua vida. Bote flor no seu jardim, pra ver se a sua vida não vai estar cheia de flor. Então, são escolhas que a gente faz. Eu escolhi a poesia. E o caminho da poesia não é só de amor, não é só de flor. Entendeu? Vem o sofrimento, vem o espinho, vem a pedra, vem o prédio, vem o tijolo, vem tanta loucura, mulher. E vem a loucura também. Você é um artista por completo. Você escreve poesia, você recita, você escreve livro, produz, atua. Como foi que surgiu, Manuca, esse seu envolvimento, essa sua paixão pelo mundo das artes? Natural, foi natural isso. Um dia, meu pai mandou eu pra fora de casa, porque eu já fazia coisas naquela época que era um absurdo se fazer na época de hoje. E aí eu fui morar em Salvador. E meu irmão é uma pessoa, assim, muito curta, uma pessoa que gosta muito de ler e tal. E ele sempre tinha aquela preocupação, né? O que é que eu ia ser? Qual era o caminho que eu ia estar? E ele achava que eu ia ficar de bobeira, né? Naquela coisa meio sex dog e rock and roll e tal. E aí ele, eu não sabia, era amigo de alguns grandes concretistas, né? Da poesia concreta e tal, amigo próximo. E tinha tudo da poesia concreta. E ele resolveu me mostrar o universo do livro. Dizer pra mim o que eu precisava ler. E fez isso mostrando a poesia concreta. Só que ele não me mostrou um poema, um livro ou uma revista código. Ele me mostrou tudo, assim, botou tudo e foi pra praia. Com Caetano Veloso, Paulete e Antônio Rizzério e esse povo da Bahia todo. E eu fiquei em casa vendo isso. Quando ele voltou, eu já era poeta. Ele disse, e aí, gostou? Eu digo, gostei muito. Ele disse, isso aqui é poesia? Ele disse, é a mais pura poesia brasileira. Ele disse assim, ah, se isso aí for poesia, aí eu sou poeta. Ele disse, então faça um poema. Eu fiz o poema. E aí nunca mais eu larguei a poesia. O Brasil tá cheio de pessoas que vivem da poesia, que fazem muita poesia, muita música boa, mas que não tem espaço na grande mídia e isso acaba acarretando no não acesso à cultura pelas pessoas, né? Em sua opinião, o que é que você acha que falta pra estimular as pessoas a acessarem a cultura, a irem aos teatros, a lerem um livro? Falta vergonha na cara da gente. Olha, agora falando sério, é... Isso é sério pra caramba, né? Mas, por exemplo, o que é que falta é a palavra chamada cultura, né? Quando esse país começar a mudar esse pensamento artístico, quando a música voltar a estar na escola, quando o teatro estiver incentivado, né? Como prática de recriação, de ambientação, seja do que for, sabe como é que é? Quando o livro tiver a importância que precisa ser dado, né? Não só como objeto, como... Aqui, ó, eu tava esperando que você me perguntasse por que é que eu tava com isso. Você podia dizer, mas, Manuca, isso tem no seu computador. Eu preciso do livro, o papel aqui. Eu fico procurando palavras nesse livro aqui o dia inteiro. Só isso. Eu abro e vou olhando e vou lendo e procurando palavras. Nesse livro. Podia ser no computador. Seria mais difícil pra um homem de 52. Entendeu? Aí me emociona, porque... Quando eu era menino, eu era daqueles que pensava assim, né? Dicionária, o pai dos burros. Ainda bem que eu sou tão burro que preciso de um dicionário. Não é não? Burro seria se eu não precisasse de um dicionário. Sim, fiquei viajando. Diga, diga, mulher. Vou fazer uma pergunta meio óbvia, mas a gente quer saber a sua resposta. Até pra estimular as pessoas que estão nos assistindo. Hoje você consegue viver de arte? Eu vivo da minha poesia. Eu vivo de direito autoral, né? Mas às vezes, alguns meses, alguns planos, alguns momentos, né? A gente tem, como todo mundo, alguns apertos. E aí eu tenho que fazer algumas outras atividades. Mas sempre ligado ao meu universo. E essas atividades sempre estão ligadas à publicidade ou à produção em si, né? Mas eu vivo de direito autoral. Você tem diversas músicas gravadas por artistas nacionais, né? Como Gilberto Gil, Margareth Menezes, Ivete Sangalo, que é daqui, é sua amiga íntima. E isso prova a qualidade do seu trabalho. Mas, além da qualidade, qual é o diferencial das suas obras? Eu já tive um tempo que eu me perguntava muito sobre isso. Mas eu acho que o diferencial do meu trabalho talvez possa ser a maneira como eu retrato os assuntos, que normalmente são assuntos que qualquer pessoa podia retratar. Mas eu, como me coloco, como uma pessoa simples, de um, digamos, um conhecimento limitado, eu procuro transitar dentro do meu universo. Agora, da melhor maneira, dentro do meu universo. Quanto a resultados sobre os meus trabalhos, os meus parceiros acham que eu sou retado, mas eu sempre acho que meus parceiros são muito melhores do que eu. Porque eu não tenho um parceiro ruim. Mas não tenho mesmo. Até o mais fraco é bacana. Porque eu digo mais fraco a nível, assim, da criação, dos seus limites, das suas possibilidades criativas e tal. Eu tenho parceiros maravilhosos. Mas eu acho que, assim, por exemplo, eu faço tudo o que eu faço, eu faço com muito amor, com uma carga muito grande de amor. Toda viagem que eu faço, eu saio de casa, a mulher sabe disso, as pessoas próximas a mim sabem disso, que eu saio sabendo que eu vou fazer algo que eu sei que vou fazer, mas eu não sei como vou fazer. Então eu vou com todas aquelas inseguranças e, ao mesmo tempo, eu digo para mim mesmo, mas toda vez eu vou assim, toda vez eu venho com um resultado bom e tal. Então, assim, eu me considero um iluminado, uma pessoa assim que consegue ter esses privilégios da vida. Porque eu venho da poesia de rua, né? Eu passei a minha vida inteira querendo quebrar as regras, tanto com o que falava, tanto como se falava isso. Quando eu comecei a fazer música e pensar na palavra como uma coisa mais sonora do que eu já pensava, eu tive que me debater com as rimas, com as regras gramaticais. Até isso eu tirava onda, com regra gramatical, seja o que fosse, entendeu? Mas, por outro lado, eu sempre procurei a palavra que transitar assim entre como eu sou e como eu falo. Eu faço questão de querer falar, de escrever da maneira mais simples de como a gente fala. Mas isso na escrita e não na palavra falada. E isso eu sempre consegui, mas aqui, ali, aqui, ali. Seria legal que eu conseguisse em todo momento, como quem descobriu a fórmula sabe como é que é. Mas quando eu consigo isso, eu consigo coisa maravilhosa. Por exemplo, a repetição da mesma palavra é uma coisa que incomoda muito as pessoas, né? Então, eu tenho um parceiro chamado João Sereno, que é maluco como eu, mas é um cara que eu amo de paixão e tal. E ele sempre fica dizendo, ah, mas essa palavra, antes do verso estar formado, ele já estava questionando se vai haver uma repetição com aquela palavra. Aí eu faço. O tempo, às vezes, fica sem falar, perde sentido, silêncio palha no ar. Espalha dúvida, desdeia do amor. Aí vem, o tempo, às vezes, perde tempo demais. E por ser tempo, precisa de um tempo para ser capaz de ser algo maior. De um tempo a mais, de um tempo a menos, de um tempo novo, de um tempo melhor. Por que não se repetir a palavra? Eu não estou dizendo, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, como uma função rítmica. Que é genial também, né? Carlinho Brown, não é brincadeira não, né? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ela tem uma força, que é diferente de dizer mulher, 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 mulher. Tem 198 mulheres numa música só. Neguinho da Beija-Flor. E é sucesso. Vai mulher, 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 mulher. E vai nessa daí. E você só... Mas ali, a palavra está em função da arritmia. Ela não está em função, não tem um compromisso com o que se fala. Manuca, você acha que o seu trabalho, que Juazeiro valoriza o seu trabalho? Só até os 14 minutos do primeiro tempo. Não, eu acho que isso é... Eu não posso cobrar isso. Eu sou privilegiado até nisso, entendeu? Mas assim, eu entendo que me aturam. Eu entendo assim, dessa maneira, entendeu? Porque no fundo, no fundo, quem mais conhece meu trabalho é quem menos me conhece. Os meus grandes amigos não me conhecem, por mais que digam que conheçam meu trabalho. Conhecem referências do meu trabalho. Entendeu? Você fez um trabalho infantil. Como foi que surgiu essa ideia de produzir para as crianças? Na verdade, esse trabalho infantil começou há muitos anos atrás. Eu fiz esse trabalho para Maurício de Souza. E na época, houve uma incompatibilidade com o projeto, por causa da faixa etária que eu tinha trabalhado com essas canções. E aí, elas ficaram guardadas. Eu digo, ah, um dia eu mostro para alguém. Mandei para alguns artistas. E, enfim, nunca foi gravado. O Lu me apareceu com essa surpresa, que é quem produz meu trabalho. Fez com minha filha, que é artista plástica, o projeto gráfico todo. E o trabalho é... Uma sacolinha, a gente chama de kit. É uma sacolinha infantil, com três livrinhos dentro. E um EPzinho com três canções e as bases dessas três canções. Para a criança, ou a professora, ou a mãe brincar, tipo de karaokê. Sabe como é que é? Solta ali, já tem a música ali, já aprendeu. Está o livrinho aqui, as canções. É muito legal o projeto. Estou muito feliz com ele. Como foi a experiência de trabalhar com esse público mais infantil? Não, o legal é porque, assim, eu estou vivendo isso, né? Eu estou com netos agora. Estou com dois netos, né? E uma neta mora dentro de casa e tem essa relação comigo diária e uma relação de arte também. A brincadeira dela é fazer poesia, é fazer música, é fazer teatro e tal. Faz daquele palco ali a casa dela, né? Então, isso, de certa maneira, me trouxe o universo infantil. E eu passo o dia hoje brincando, do que você imaginar, eu faço. De cavalinho a bailarina. Manuca, e esse projeto, agora em parceria com o João Sereno, que também é aqui de Juazeiro, é sertanejo, fala um pouco sobre esse CD. Esse CD é o que eu vou lançar agora. Esse CD é o seguinte, são canções minhas com o João Sereno e esse projeto é todo cantado por... Todas as faixas é um artista diferente. Então, eu convidei vários parceiros e amigos da música para cantar uma canção minha com o João Sereno nesse disco. Ele chama... O disco chama Meu Nome é Poesia. E tem, assim, 12 intérpretes. É muito legal. E é um disco, de certa maneira, acústico, porque... De certa maneira, não. De todas as maneiras, acústico. Porque a gente privilegia muito a coisa da palavra e a linha melódica. Então, ele tem, assim, muito a presença ou dos violões com percussão e o cello, ou o cello e os violões, ou a sanfona e os violões. Então, está meio assim. Por exemplo, a faixa de Itagino é só violão e sanfona. E a voz. Aí já vem outra faixa que a gente já trabalha o violão. Por exemplo, a faixa de Newton Freitas é muito linda. É uma faixa só voz e violão. Mas, assim, não é porque ele é um disco de poucos, como é... Coberturas de canais que ele não seja um grande trabalho. Eu acho que daí ele tem essa cara de um grande trabalho, porque ele dá uma limpeza musical ao trabalho muito legal. Fica muito explícito, né? As linhas melódicas que as canções foram feitas. E a coisa da palavra é muito presente, né? Bom, Manuco, a nossa prosa, infelizmente, chegou ao final. Eu saiba que a gente ia fazer aquele negócio, aquele livrinho, e seguindo, seguindo. Obrigada por você ter recebido a TV Caatinga aqui, no Quintal do Poeta. Muito obrigada. Obrigada também a você, que acompanhou mais uma edição do Entre o Café, uma prosa. Até a próxima edição do programa. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão. Tchau, 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 tchau. Tchau.